Mano, aproveitar que não tá rolando nenhum assunto no momento que eu tava falando disso até hoje. Hoje é o aniversário da minha irmã, tá ligado? Cadê? Liga a câmera pra mim aí, Colosso, minha vida. Orra! Hoje é o aniversário da minha irmã, tá ligado? Minha família tá me... Desligou, olha que desgraçado, mano. Cadê as câmeras, viado? Eu nunca sei qual tá ligado e qual que não tá. Agora, vai. Hoje é o aniversário da minha irmã, minha família tá me assistindo, tá ligado? Inclusive, meu pai tava me ligando por causa disso. Você tem irmã? Sim. Duas. Será que eu já conheci? Eu acho que não. Não. Cara, que da hora, velho. Tem a família, tem mais gente. Eu achava que era só você e o Dubai, mano. Então, tipo assim, minha família toda tá me assistindo, hoje é o aniversário da minha irmã. Então, passando pra falar que eu amo vocês, certo? Mano, te amo muito. Parabéns pra você. Feliz aniversário. Você é uma mulher incrível, maravilhosa. Eu sou seu maior fã na vida inteira. Inclusive, o Zulusão tá aqui do meu lado. Ele falou de você na final do Mar de Montes. Ele vai aproveitar, ele vai aproveitar essa ocasião pra pedir desculpas pra você. Suado. Ele vai aproveitar essa ocasião, porque o Zulusão é uma pessoa muito desconstruída, certo? Suado. Qual é o nome da sua irmã? Kathleen. Kathleen. Suado. Ele vai aproveitar essa ocasião pra pedir desculpas pra você, pedir desculpas pelo que ele falou e por chamar você de branca, né, Zulu? Ah, sim, peraí. Pedir desculpa por chamar alguém de branca não é o meu feitio. Mas, tudo bem, vamos lá. Kathleen. Tá, poxa, é o requisito. Não, eu tô... 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 Não, peraí. É porque pedir desculpa por chamar alguém de branca pra mim é um pouco complicado. E quando a pessoa é preta? Desculpa. Sai, não sai. Desculpa. 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 Aí, ó, tá vendo? Nossa, olha. Imagina ela de casa, beleza. Desculpa. Ô, 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 ô. Lúcia. Ketlin. 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 Como vai você? Parabéns. Feliz aniversário, tá? Seguinte, eu nem sabia que você existia, até porque foi uma batalha de rima. E eu fui na casa dele, mas eu não sabia que existia uma Ketlin. Eu só vi crianças lá, mas eu não sabia que uma delas era sua irmã. Até porque eu achava que você só tinha um do baile também de irmão. Mas, Ketlin, parabéns. Ela é criança, não? Não, ela é a mãe da criança que você tirou foto. Eu não lembro. Caralho, Zulon, é foda a viagem. Eu tava bebendo, caralho. Polar, cerveja do Sul, eu não lembro. Pede sua desculpa. Eu só lembro da sua mãe. Eu só lembro da sua mãe e do seu pai. Pede sua desculpa aí, depois nós trocamos a ideia. Eu espero que você não fique brava comigo, tá? O que acontece com batalha? Fique em batalha, Samuel. Porra, velho. Tipo, porra. Mas, ok, Ketlin. Parabéns. Feliz aniversário. Eu espero que você me perdoe por chamar a sua vossa excelentíssima pessoa de... White. Branca. Tá? Eu prefiro latir ao falar essa palavra. Mas é isso, então. Ketlin. Isso. Pô, eu não sabia, cara. Eu nem sabia da existência dela. Mas que bacana. É isso, Zulon. Vem pra fazer um som. Entrou na boqueta. Entrou no Aldeia Cache. Não, o Samuel, hoje, ele deu lá no meio do tio Bob aqui, velho, da organização. Falou que não é parro. Falei, tá bom, bichão, tá poucas hoje. Tá certo, mano, tá certo. Mano, mas tudo bem. Mas eu não concordei com essa atitude não, hein, Samuel. Porque o que acontece em batalha fica... Não, mas assim, dele... Dele, 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 eu até... Dele até tudo bem. Porque... A outra você teve total razão. Essa aí não... Não, dele até tudo bem. Eu até aceito. Essas crianças de hoje em dia... E se a gente não faz isso, pra gente ficar pior, sabia? Porque essas crianças têm fãs que vão pro Twitter e xingam a gente. Tá ligado? E aí, pra eu não acabar mandando alguém ir pra aquele lugar, eu prefiro, tá ligado? Pedir... Tá ligado? E essas foram as desculpas do Zulusão. Então, fiquem hoje com Boa Noite com o Negrão, certo?